Bra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Estamos aqui hoje com o Tom, meu amigo, que alguns já devem conhecê-lo, outros não, mas ele de vez em quando vem aqui no canal fazer alguns vídeos comigo. E hoje a gente vai falar da terceira temporada de The Handmaid's Tale, isto é, esse vídeo é para iniciados. Se você não assistiu nada, você pode ou ir embora ou assistir mesmo assim. Ah, mas tem, você pode colocar os links na descrição da primeira e segunda temporada, que dá para situar, né? Dá, dá para situar, mas eu acho que não vai fazer muito sentido para quem não viu nada, na verdade, né? Eu acho que a gente podia começar falando das nossas impressões gerais, o que a gente achou da terceira temporada, que a gente tem mais ou menos a mesma opinião. Que essa temporada, ela esticou demais os acontecimentos. Então, quase que você pega um livro, assim, que tem, que é muito detalhado, escrita, então num capítulo, ele vai só descrever sobre a folha que despencou da árvore, caiu e foi para o riacho, sabe? E aí você, tá, mas e aí? Já entendi, o que está acontecendo? Eu acho que se fosse para uma primeira temporada, que você está ambientando o público, eu acho que ok. Mas quando você já está numa terceira temporada de uma série que teve uma segunda temporada muito forte, você voltar para esse lugar de roteiro, que é tudo muito detalhado, pequenos acontecimentos, ele sufoca um pouco. São três episódios, né? Eu acho que oito episódios dessa temporada seria maravilhoso, porque dá um gás e um ritmo, uma continuidade para o roteiro. Então, nesse sentido, de um modo geral, eu acho que essa terceira temporada, para mim, pecou muito na continuidade do roteiro e da história. Acho que ela foi truncada, demorou para acontecer algumas coisas. E aí, quando acontecia alguma coisa, se esvaziava para ir para um outro lugar e aí começava tudo de novo. Então, cansou, sabe? Acho que os dois últimos episódios da temporada, principalmente o último episódio, ele foi um gás, assim, foi um respiro gigantesco. Assim, ah, ok, aconteceram coisas. Isso me dá vontade real de continuar acompanhando a série para a quarta temporada. Tem uma sensação de que se estendeu demais também para as coisas acontecerem e eu esperava que a gente fosse conhecer a resistência, né? Que é apontada no final da segunda temporada, você fala assim, bom, se ela não foi junto com a filha, então agora a gente vai conhecer a resistência. E aí, essa resistência nunca aparecia e aí eu achei que se esticou por uma questão mercadológica, né? Porque eles precisam de três episódios e precisam ganhar dinheiro e aí o negócio, ele se perde. Só que eles fizeram uma coisa maravilhosa, que eles terminaram muito bem e a gente fica com a memória do último episódio. Então, dá uma sensação boa no final das contas, né? Porque às vezes, tipo, você assiste uma temporada inteira muito boa, aí o último episódio é muito fã e você fala assim, que bosta de temporada, né? E nem foi uma bosta. Game of Thrones. Não, mas Game of Thrones foi tudo ruim, né? Foi tudo ruim. Foi tudo ruim, a gente tenta justificar. Mas eu, é, eu, então, esse lance da resistência me incomodou muito, assim, porque, é, cara, não promete uma coisa que você não vai cumprir. Ou se você vai cumprir pela metade, então, não, dá muito foco nisso, sabe? Quando foi divulgado, né, o primeiro sneak peek, né, aquele trailer minúsculo da temporada, falava sobre a resistência. Você fala, ah, então tá, agora a gente vai ver. E aí, nada acontece. E aí tem um episódio que, quando elas levam a Marta pra esse lugar, que é a resistência, você descobre que existe uma resistência em algum lugar dos Estados Unidos e que tá comandando algumas coisas. E a June, inclusive, é uma das mulheres que ela seleciona junto com o Joseph, ela é uma mulher que, que ela é química, né, ela estudou química e tudo mais, que é pra produção de bombas. Então, pô, então, ok, então a resistência é grande, então tem pessoas muito inteligentes inseridas lá dentro, mas e aí, cadê? E aí me incomoda um pouco você ver, por exemplo, a June com esse grande plano dela no final, né, ela teve a ajuda das Martas e tudo mais, mas a resistência não aparece em momento algum, né, então você fala, cara, e aí, vocês vão mostrar? E aí vocês deixaram pra mostrar pra quarta temporada mesmo? Eu sou um grande defensor de que a série poderia terminar numa quarta temporada de uma forma belíssima. Eu, pra mim, ela tinha terminado na primeira, que é junto com o livro, aí a segunda temporada eu gosto bastante, tem muita gente que não gosta tanto, principalmente por conta da violência excessiva que aparece, né, que é mostrada, e aí nessa terceira temporada eles escutaram os fãs e tem uma diminuição brutal da violência, o que eu sou contra, na verdade, porque eu acho que a violência, de alguma maneira, trazia a gente por um lugar de que, meu, esse lugar realmente é muito perigoso. Quando ela é mostrada, eu acho que trazia esse lugar pra gente de não naturalizar esse lugar. Não precisava ser exatamente igual da segunda, mas eu acho que, por exemplo, logo no começo dos primeiros episódios, ou do primeiro, eu não me lembro, que a Juni, ela é castigada, né, aí ela vai pra um lugar, lá ela fica fazendo umas coisas, umas faxinas, sei lá, e de repente mostra só o pezinho dela lá machucado. Tem umas insinuações, só que ela sofreu uma brutalidade, mas isso não é mostrado. Cara, é isso, a obra, ela se propõe nesse lugar de mostrar uma sociedade distópica, que não é distópica, né, no nosso caso atual. E é exatamente isso, o trunfo, acho que, da série tá nesse lugar de você colocar o espectador num, não só no medo, mas assim, a gente refletia muito mais sobre os acontecimentos da série. E acho um problema mesmo a gente normatizar algumas coisas que acontecem na série. Quando acontece o último episódio, que tem a cena, que logo quando abre o episódio, é um flashback de quando... Ah, de quando elas são raptadas pra ir pra lá, pra Guilherme. E é a primeira vez que mostra, por exemplo, pessoas com deficiências, as mulheres, por exemplo, tinham as mulheres que tinham síndrome de Down, e tudo mais que você... é muito claro que elas são descartadas, né, porque pra série essa palavra é usada pra essas pessoas. Elas não são úteis, então elas são um descarte. Isso remete muito à época do nazismo, né, que tem até uma campanha sobre isso, que as pessoas, né, que têm certas deficiências, não servem socialmente pra aquele lugar. E aí, quando começa o episódio assim, eu relembro o que era a série no começo, entendeu? Então, pra mim, por isso que me deu um gás de falar, ah, eles voltaram pra origem da série. The Handmaid tem o raiz, né? É, não é... Então, eu também tive essa sensação, porque foi muito morno tudo nessa temporada, né? É claro que tem um sistema opressor ali, né, que a gente tem uma tensão no ar, mas, de alguma maneira, parece que deu uma afrouxada nesse sistema. A gente parece que o... que a ditadura tá declinando, quando ela não... quer dizer, ela tá até começando a declinar, né? Começam a acontecer várias coisas, principalmente no final da temporada, que você fala assim, ah, o sistema tá ruindo, né? Mas, na maior parte da temporada, a gente não vê esse sistema ruindo. E aí, parece que tá ruindo por conta dessas relações que começam a ser muito mais fáceis, né? Antes elas não conseguiam falar umas com as outras, agora elas conseguem falar, enfim, algumas coisas que ficam meio que sem coerência perto do que foi mostrado nas outras temporadas, na minha opinião, né? É, eu que... porque pra mim, assim, quando rola o episódio de Washington, e aí você vê que as aias, elas têm as bocas costuradas, né? Porque você vê que o sistema lá dentro da capital, ele é muito mais opressor do que aonde a June mora. Então, você percebe que, assim, ali no local onde a June mora, as coisas estão mais... Não são tão rígidas, são rígidas, mas não são tão extremadas. Mas, então, assim, você continua tendo um estado opressor extremo ali, ele existe, né? O que acontece é que naquele ambiente onde a série está nesse momento, as coisas estão mais requintadas, digamos assim. Você coloca aí o Canadá tentando fazer um acordo com o Gilead, então você vê que existem posições políticas claras por conta de não tentar pacificar um pouco as coisas pra evitar conflitos. Porque é isso, acho que por conta disso, agora que eu tô pensando nisso, que a gente tinha conversado, acho que cai muito naquele lugar de, tipo, a June é quase uma super heroína, deus ex-máquina, que nada acontece com ela, ela resolve tudo. Porque, né, se tá tão delicado esse espaço desse governo, desse estado opressor, e aí aumenta ainda mais essa questão da June, peraí, ela tá sendo inconsequente, mas ela não vai ser punida por isso. O que que tá acontecendo? Se a série mostrou que várias atitudes que a June toma, ela já estaria no muro, entendeu? Bom, eu quero até passar pra uma outra parte que eu separei aqui, pra gente falar um pouco do desenvolvimento dos personagens e do roteiro e tudo mais. Acho que a gente pode falar dos personagens que a gente tem mais afeto e dos principais. Tchau.